Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. O Pix vai cantar, do inglês, The Pix, Will Singh. Laminia Mal aí está alinhado e vai receber um contrato de uma estrela, ou seja, o Barcelona muito provavelmente vai colocar ele muito perto dos maiores salários do Barcelona. Não acho, rapaziada, que o Barcelona vai pagar um salário extremamente brutal por Laminia Mal, apesar que o empresário dele é o Jorge Mendes. Mas o Barcelona vai tomar de conta do Laminia Mal, como o Laminia Mal tem tomado de conta do Barcelona, né? Lembrando, ele precisa completar 18 anos. Isso só vai acontecer 13 de julho do ano que vem. Do ano que vem que o Barcelona vai poder oferecer essa renovação para o Laminia Mal. E é até bom que o Barcelona vai se preparar, limpar a folha salarial. O Barcelona ainda está muito enrolado com o fair play financeiro. Lembrando, o Barcelona ainda não está na regra 1 para 1 do fair play financeiro da La Liga. E isso precisa ser corrigido, pelo menos até janeiro. Tem que ser corrigido para poder registrar o Christensen, Araújo, e normalizar a situação dos registros. E também, obviamente, para o Barcelona ter dinheiro em caixa para pagar o salário do Laminia Mal, gente. Ele vai receber um contrato muito grande. Vamos falar do Iamal, vamos falar um pouco também do Dani Omo, que está machucado. Ontem se falava que era uma lesão mais leve, hoje já fala que era uma lesão um pouco mais grave. Vamos falar de Dani Omo e do Laminia Mal. Deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando, rapaziada, o pós-jogo de ontem do Girona está exclusivo para mesmo. Terezinha, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Mas, cara, um pouco do jogo de ontem e também para o Iamal, até fala aqui. O Laminia Mal vai incluir um salário do tamanho de uma estrela mundial. A World Star. A World Star. O novo contrato do Laminia Mal com o Barcelona vai incluir um salário do tamanho de uma estrela mundial. Vamos dar uma mal, rapaziada. Lembrando, tá, gente? O empresário do Laminia Mal é o Jorge Mendes. Então, prepara o bolso, né? Prepara o bolso que a facada vai vir. Merecido, rapaziada. E, cara, merecido. Eu só espero, gente, aí eu acho que vai aquelas emoções, né? O Barcelona tem que dar um up salarial bem grande para o Laminia Mal, bem grande mesmo. Mas, cuidado, colocar esse contrato também um pouco incentivado, de bônus. Geralmente, já tem os bônus, né? Mas, também não pode, sei lá, chegar logo pagando 20 milhões de euros anuais. Não, porque eu acho que aí você perde um pouco o foco. Eu acho que o Barcelona tem que dar um ótimo salário, mas ainda colocar ele um pouco acima do padrão médio da folha salarial do Barcelona. Não pode, também, já colocar o Laminia Mal com o maior salário, meu Deus do céu. Senão, a tendência é ir acontecer um pouco, aconteceu com o Messi. O salário do Messi, muito da situação financeira do Barcelona, também tem a ver um pouco dos sacrifícios financeiros, ano a ano, que o Barcelona fez para pagar o Messi. Gente, o salário do Messi era, como eu posso falar para vocês, o problema é que se eu falar isso, o pessoal vai entender mal. Mas, era uma aberração financeira, vamos dizer assim. Era um salário de uma besta para a história. Era um salário enorme. E maltratou um pouco financeiramente o Barcelona, o salário do Messi. Obviamente, o Messi trazia muito dinheiro, lotava estádio, vendia muita camisa. Cara, o Messi era também um fenômeno de marketing. Mas, mesmo assim, o salário do Messi era muito complicado. Eu acho que o Barcelona tem que ir controlando as expectativas. Por exemplo, 18 anos, deu uma renovação, beleza, agora você vai jogar dois anos com esse salário. Chegou 20, 20, 21 anos, está performando em alto nível? Aí sim, outro aumento. Aí chegou ali 23, 24 anos, está destruindo, carregando? Aí sim, com 24, 25 anos, você dá um salário para ele realmente, para ele resolver, sei lá, cinco gerações da família dele. Mas eu acho que esses aumentos salariais têm que ser bem controlados. Cara, uma coisa que impressiona do Amin Yamal, quando ele dá entrevistas, você sente isso, que ele é muito maduro. Ele é muito maduro. Uma coisa que eu tinha medo, que o pai dele é muito boba alegre. Sabe o pai dele? Adora aparecer aí, negócio de política, em fotozinha de Instagram, isso aqui lá, muito boba alegre. Mas eu acho que o Jorge Mendes deixa ele num trilho legal. É difícil você ver jogador do Jorge Mendes metido aí em problemas extra-campo. O Jorge Mendes é um cara que deixa o jogador ali, a agência dele, a agência de foot, deixa a galerinha bem na linha. E ele é um moleque que, muito bem centrado, obviamente, cara, é difícil, porque talvez daqui a um, dois anos, o moleque pire. Enfim, né, maturidade é um negócio difícil de você medir. Mas quando você vê as entrevistas do Amin Yamal, dá para perceber uma maturidade diferente. Que ele é bem Barcelona e tudo mais. Ele não queria muito se meter em coisas ali polêmicas, muito focado na educação. Ele falava que na Eurocopa, né, todo mundo ia jogar alguma coisa à noite, ele tinha que estudar, porque ele ainda é um moleque de menor ainda. Ou seja, muito maduro, terminar os estudos, muito pé no chão. Isso aí é bem legal. E, cara, e essa é a imagem que você tem que vender para a molecada. Aliás, ele não, né? O Barcelona tem que vender para a molecada. Eu acho que essa imagem, pé no chão e tudo mais, ele ainda é um menino. Ele ainda é um menino. Ele vai cometer erros de menino. Isso é normal. O Barcelona, a torcida, a fanbase, tem que estar preparada quando esse tipo de coisa acontecer. Porque, gente, é um menino. De 17, 18 anos. Ou seja, vai cometer erros de menino. E tomara que a situação financeira, obviamente, cara, ele vai receber... Gente, o Lamine Amau, ele não vai receber muita grana, não é só do Barcelona. É de uma Nike, é de um patrocinador de chuteira, é um patrocinador de camisa, é um patrocinador de cueca, é o cara que dá um relógio de, sei lá, 10 mil, dá um Richard Miller para ele, aqueles Richard Miller. Caraca, mano. Gente, vou falar para vocês, eu não tenho inveja de vida de rico. A única coisa que eu queria ser muito rico é só para comprar relógio, velho. Cara, de verdade, velho. Meu luxo, eu acho que se eu ficar muito rico, meu luxo vai ser comprar relógio. Eu adoro relógio, velho. O cara ganha aqueles Richard Miller, que é 8 milhões de dólares, entendeu? Aí é patrocinador de shampoo, patrocinador de unha, patrocinador dos cavais. Então ele vai ganhar muito dinheiro também no extracampo. Tomara que não mude ele. E o Barcelona, o empresário, sempre mantém ele. Eu acho que já está na hora do Barcelona. Eu não sei como ele mora lá. Talvez o Barcelona já pegar ele, colocar ele numa parte da cidade mais isolado. Começar a trabalhar a imagem dele. E, obviamente, o Lamini Amal é uma estrela. Rapaziada, falar de potencial, o potencial do Lamini Amal é além de bola de ouro. O potencial dele é o potencial de bola de ouro. É o potencial de ser um jogador aí pra carregar o Barcelona por 5, 6, 7 anos. Ele tem esse potencial. Ele tem o potencial pra carregar o Barcelona. Lembrando, lembrando, acima de tudo, também precisa do coletivo. Também precisa do coletivo. Gente, apesar do Lamini Amal ser um talento especial, não dá pra você 2, 3 anos e depender... Ah, tá difícil, bola do Lamini Amal. Eventualmente, você fica previsível. Quando você ver o Barcelona hoje, é o Barcelona nessa fase maravilhosa, goleando, porque os adversários têm que se preocupar com ele. E tem o Dani Omo, tem o Pedro, tem o Rafinha se destacando. Fora tudo isso, não tem a referência, a garantia de gols que é o Lewandowski. Então, o time se torna um problema. Se torna um problema. Agora, não pode ficar muito previsível. Ah, tá ruim, bola do Lamini Amal. Aí, meu amigo, você vai ficar previsível. E, eventualmente, os times vão te anular. Se sua jogada é toca, 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 bola no ponto direito, você vai ficar previsível. Não tem como. Belezinha? E, cara, Dani Omo machucado vai ficar de fora um mês a 5 semanas, né? Se falou de 3 a 4 semanas, aqui fala de 4 a 5 semanas. 4 semanas, muito provavelmente, uma lesão de grau 2. Pra ele ficar, no mínimo, um mês fora, é lesão de grau 2. Não tem muito o que falar. É lesão de grau 2. Pra ele ficar esse tempo fora aí, é lesão de grau 2. É uma pena, velho. Gente, o Dani Omo, cara, até estranhei o pessoal. Eu vi muita gente, depois dos comentários aí, falando, sendo contra a renovação do Dani Omo. Ou a contratação do Dani Omo, gente. A minha única vírgula com o Dani Omo é a parte física dele. Só. Só. Mas, de produção, criação, você vê os passos que ele arrisca, o jeito que ele ataca. O Dani Omo, ele tem muita coisa que eu gosto de um 10. Criação. Gosta de entrar na área. Incisivo, arrisca, passe. Não tem medo. Você vê que ele tenta uns passos que ele arrisca mesmo. E quando ele acerta, ele bota o cara na frente do gol. Agora, o histórico do SUS, do Dani Omo. Gente, quem acompanha ele desde muito tempo, sabe que isso aqui não é novidade. Do Dani Omo sentir. Agora, o Barcelona tem que fazer um trabalho especial pra ele, como tá sendo feito com o Pedro. Eu vi que o Pedro fizeram um teste genético. Precisa-se fazer um trabalho diário com o Pedro. Diário de suplementação, de preparação, de ativação muscular. É um trabalho diário com o Pedro. Talvez o Barcelona tenha que fazer algo muito parecido com o Dani Omo também. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Falou.